E não é que a Showtime e a Paramount Plus estão transformando Dexter em uma franquia? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, tudo beleza? Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Parece que nosso amado e moralmente ambíguo serial killer Dexter Morgan não vai descansar tão cedo. A Showtime, com a parceria que ela fez com a Paramount Plus, está espremendo Dexter até a última gota. Na verdade, isso já vinha acontecendo há um tempo, né? Dexter estreou em 2016 e teve oito temporadas e, na minha opinião, poderia ser bem menos. O final de Dexter não foi dos melhores. Vários fãs, e eu me conheço, acharam um final bem decepcionante. Falo com tranquilidade. Mas depois de anos, foi anunciado que Dexter ganharia um revival chamado Dexter New Blood, que estreou em 2021, que na minha opinião começou legal, mas foi decaindo ao longo dos episódios. E o final foi até interessante, mas, digamos, mal executado. Já falei desse final aqui e também da série, vou deixar o card linkado aqui em cima, beleza? E parece que Dexter New Blood não foi o fim definitivo do personagem Dexter Morgan. Paramount Plus anunciou não apenas uma série, mas alguns spin-offs relacionados ao universo de Dexter também. A Showtime quer criar uma franquia no universo do personagem. Uma dessas séries vai se chamar Dexter Origins, e como o nome sugere, vai contar a origem do personagem Dexter. Algo que vimos ao longo das oito primeiras temporadas. Mas, obviamente, isso não era muito aprofundado, eram apenas alguns flashbacks. Talvez isso seja bem interessante, ver o Dexter, ver a Debbie e o Harry mais novos, em suas adolescências, estudando, indo para a faculdade e entrando no departamento de polícia de Miami. Acredito que se a série for bem feita e bem desenvolvida, tenha algo a se desenvolver aí. Quero saber como eles vão prender as nossas curiosidades em relação a coisas que já sabemos das oito temporadas e também de Dexter New Blood. E por falar em Dexter New Blood, a série bateu um recorde de audiência, e se tornou uma das séries mais bem assistidas da Showtime em todas as plataformas. E mesmo assim, a série não ganhou uma continuação. Isso até agora, pois com os anúncios dessas novas séries e spin-offs, já falo dos spin-offs mais pra gente, realmente Dexter New Blood pode ganhar um sinal verde para ter uma segunda temporada. A ideia da segunda temporada de Dexter New Blood é seguir os passos do filho de Dexter. O personagem vai se mudar para Nova York, E vamos ver nele algo que já vimos nessa primeira temporada de Dexter New Blood, é ele lutando com seus demônios interiores, tentando não ser como o pai, por exemplo. Eu confesso que eu não gostei muito do personagem nessa primeira temporada, e também não gostei muito do ator. Acredito que não sei de quem que é culpa se eu não gostei do personagem por causa do ator, ou vice-versa, ou se o personagem realmente é mal escrito. Qual a sua opinião sobre isso? Se você gostou do personagem, não gostou, comente aqui embaixo, vamos debater sobre isso por aqui, beleza? E como eu falei, além de uma série contando a origem do Dexter, a Paramount Plus e a Showtime estão planejando alguns spin-offs, focada nos vilões, nos inimigos de Dexter que apareceram ao longo das oito primeiras temporadas. E uma delas seria para contar a origem e desenvolver melhor o personagem Trinity. Trinity apareceu na quarta temporada de Dexter, que na minha opinião foi uma das melhores e poderia até ser a última, com aquele final emblemático e completamente poderoso. E contar a origem dele e mostrar mais o seu passado e os seus métodos pode ser bem interessante. Desses anúncios, essa foi uma das séries que eu fiquei mais curioso para assistir. E qual outro vilão, qual outro tipo de spin-off você gostaria de ver na franquia Dexter como um todo, já que eles vão produzir? Comente aqui embaixo também qual que você gostaria de ver. Não existem muitas informações ainda sobre essas séries, foram apenas alguns anúncios confirmados pelo site Wall Street Journal, inclusive vou deixar o link aqui na descrição. Não existe, por exemplo, nenhuma linha do tempo relacionada a esses spin-offs e a série de origem. Segundo o Wall Street Journal, a série de origem será ambientada em Miami, que é onde passa as oito primeiras temporadas, e abordará histórias de assassinatos reais que aconteceram na região. E nesse meio, vamos conhecer mais sobre o passado do Dexter, da Debbie, do pai do Dexter, o Harrison, quem sabe aí veremos um pouco mais da Rita, do Angel, da Largueta e de outros grandes personagens que ajudaram a fazer a série Dexter um grande sucesso. Conforme as informações sobre essas novas séries forem lançadas, saírem imagens ou trailers, eu volto aqui e falo um pouco mais aprofundado sobre essas séries. Por enquanto, estamos aqui especulando e comentando, será que realmente uma franquia de Dexter é necessária? Será que existem histórias para serem contadas nesse universo? Será que darão boas séries? Eu confesso que fico no misto entre desconfiança e entusiasmo. Desconfiança, pois a gente viu como foram algumas temporadas de Dexter, e eu também não fui muito fã da série Dexter New Blood, apesar de ter grandes momentos. E feliz, pois é legal realmente ver o personagem nesse universo, principalmente voltando para Miami e alguns spin-offs, como o do Trinity, por exemplo. Quando eu vi o anúncio, por exemplo, da série Dexter New Blood, eu também fiquei com o pé atraso. Eu acreditava que era melhor a Showtime deixar o personagem descansar, não mexer mais nele, mas ainda assim é um personagem muito lucrativo. Claro que a empresa não ia deixar ele de lado. Dexter é baseada em uma série de livros, escrita e criada pelo Jeff Lindsay, que já foi adaptada para quadrinhos e jogos de videogame. Então, de certa forma, ela já pode ser considerada uma franquia. Mas aí, o que você acha? Qual a sua opinião dessa nova franquia que vai surgir nas séries de TV relacionada a Dexter? Vamos debater sobre esse assunto aqui embaixo nos comentários. E esse foi o vídeo sobre as novidades do universo de Dexter. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana, compartilha esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse, você pode gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e até a próxima! Tchau!